Uma expressão muito comum em português é de você falar que você está tirando sarro da cara de alguém, ok? Quando você tira sarro da cara de uma pessoa, é você estar rindo da cara daquela pessoa, você está brincando com aquela pessoa. Ah, você está rindo da minha cara porque eu falei alguma coisa errada, eu cometi um erro de gramática, você está tirando sarro da minha cara. Existe um verbo em português que se chama sarrar. E o verbo sarrar é quando você está se esfregando numa pessoa, tipo ali nas preliminares, que é outra expressão em português, tipo, nas preliminares é o que acontece antes de você ter uma relação sexual com alguém. Como a gente fala em português, dá uma com alguém, você dá uma com uma pessoa, toda uma aqui, falo contigo depois. Então você está sarrando com essa pessoa antes de você finalizar o serviço completo. Então você está naquele sarra-sarra, você está sarrando. Até mesmo se você estiver num ônibus e no metrô, alguém passar por você se esfregando assim, né? Tipo, claramente tem espaço para passar, mas essa pessoa quer sarrar em você, né? Acontece, eu já escutei umas histórias de metrô em vários lugares que são vergonhosas, né? Os homens fazendo suas preservadas. Estupidez. Mas acontece essas coisas, né? Tem gente para tudo nessa vida, então tem gente que vai passar sarrando no povo, né? E dá até vergonha que você quer passar por um lugar e você está apertado ali, você diz, licença, tem como passar? E tipo, não tem jeito, então eu vou ter que passar aqui sarrando. E você passa, né? Mas você passa sem malícia, né? Tipo, nesse caso aí você passou de boa, estava apertado, ok. Mas vai ter gente que vai passar sarrando, ok? Deu uma sarrada ali, uma pincelada ali, né? A expressão tirar sarro, você sempre vai usar o verbo tirar, tirou, conjugado da forma, no tempo verbal que você quiser, sarro. Se eu tirasse sarro com você, se você tivesse tirado sarro comigo, mas você não está sarrando da minha cara, entendeu? Você não está sarrando na minha cara, mas isso aí poderia, né? Então só para ficar claro, ok? Você vai falar, tirar sarro, para falar que você está brincando com alguém, está tirando onda, está tirando sarro, e sarrar, você está ali, né? Se esfregando com a pessoa, beleza? Espero que tenha ficado muito clara essa explicação super aqui, demonstrativa, não posso demonstrar mais do que isso aqui, né? Porque senão vai ter uma censura aí no YouTube, é errada a coisa, né? Não vai ficar bom para mim aqui, ok? Não esqueçam desses detalhes, ok? Porque você pode passar por situações constrangedoras, se você conjugar esses verbos ou expressões, se você vai usar em português, de forma errada, né? Imagina você falar, você está sarrando a minha cara, e você, não? Isso é estranho, hein? Espero que vocês tenham aprendido aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu, fui e compartilhe! Valeu!